Eu acho que a feira de artesanato é sempre um desafio, vale todo o esforço que é preparar a feira de artesanato, porque o retorno dos artesãos é muito intenso, né? Intenso é a palavra. É, eu acho que cada vez que a gente faz é aquela vez, é única. Uma coisa que é muito importante para nós, dentro do Encontro de Tradições, é trazer um pouco as comunidades tradicionais, as famílias, as cooperativas, as associações que produzem um artesanato de fato qualificado, baseado em matérias-primas orgânicas, em produção coletiva, em representação das identidades dessas comunidades. Somos daqui de Adrianoppo mesmo, a comunidade do Porto Velho, e somos aí as artesãs, eu e minhas meninas, tem três filhas que fazem, tem a neta que faz, né? É, essa tradição já vem de mim, né? Eu aprendi, só que estava esquecido, né? Eu aprendi aí uns 30 anos atrás, né? Tem a taboa e tem as bananeiras, né? Muita coisa da bananeira, ó. Isso aqui é só da bananeira. E tem as taboa, né? Que a taboa, ó, é diferente, né? A taboa é um material que dá no banhado, né? É muito trabalho para colher, tira no meio do banhado e vai três, quatro, cinco dias para secar ela, e a gente tem o trabalho com ela. Eu sou do Paraná mesmo, de Curitiba, ali. Nasci no Rio Branco do Sul, me criei no Paraná, né? Eu comecei a aprender com oito, com treze anos eu já vendia os bonecos no Largo da Horda, tá? Eu já fiz exposição fora do Brasil, já na planta, para nadar em Brasília, São Paulo, Miami. O artesanato no Brasil, de um modo geral, e particularmente no estado do Paraná, precisa ainda de muito, muito apoio, muito trabalho efetivo. Porque os artesãos, muitos deles detêm técnicas e detêm saberes que vieram de gerações e gerações. E se a gente não fortalece isso, e uma das maneiras é apoiá-los, trazê-los aqui para a feira de forma subsidiada e com uma grande visibilidade para o trabalho deles, e outra também é trazer o público, trazer as crianças, os jovens, para que elas vejam essas artes, essas técnicas. Música 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 É isso aí, é isso aí. Esse trabalho, desse recorte, eles usavam para enfeitar as casas deles. E para fazer esses detalhes bem miudinhos, eles usavam essa tesoura aqui, que é uma tesoura usada para tosquiar o carneiro, para cortar a lã do carneirinho. Só que é uma tesoura super afiada, então ela consegue entrar pela pontinha e fazer os detalhes menores que existem. Você precisa manter uma história, se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você tem que ir. Então a tradição, ela vem a reforçar isso, esses pequenos detalhes que fazem com que você se sinta participando de uma comunidade, se identifique com outras pessoas também. E daí a gente chega aqui e se depara com tudo isso, é muito gratificante, porque essa identidade de cada povo, de cada comunidade, ela precisa realmente ser ouvida, porque elas trazem uma mensagem. Elas não é só estáticas, elas atravessam gerações e gerações. E os nossos filhos, os filhos de nossos filhos, vão saber, vão carregar e vão praticar. Teve uma troca interessante entre eles mesmos. Quando dava uma acalmadinha na entrada de público, tipo a hora do almoço, que a coisa acalma, eles conversavam entre eles, aprendiam coisas, se faziam conhecer. Porque é impressionante, gente, até daqui mesmo, tem público que não sabia que eles existiam. É incrível. A gente estica a praca da argila, né? Daí colocamos a folha e daí quando a gente tira a folha, está o digital da... Essa daqui é a folha da Pariparoba. Eu tinha muita vontade de ter uma peça, daí a gente, meu esposo, trabalhava num pinus e ganhava muito pouco, né? E eu queria ter uma peça para mim mesmo ter em casa, mas eu, devido o salário, que era pouco, eu não conseguia. Daí, assim, uma amiga um dia levou um pouco de barro e ela falou assim, você tem tanta vontade de ter uma peça que você acha que consegue começar a produzir suas próprias peças. E nisso ela levou uma bola de barro, a gente começou a mexer e aquele barro estava muito mole. Naquele dia a gente não conseguiu. E a partir daí eu senti a vontade, o gosto e comecei a fazer minhas primeiras pecinhas, né? Foi com muita luta, muito choro, mas também a gente aprendeu bastante. O pessoal fechou muito negócio uns com os outros e a gente fica contente que isso aconteça, porque precisa desse fomento, precisa dessa conversa, precisa de mais e mais oportunidades. Obrigado. 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 Obrigado.